Fala aí galera, Luni Xambé falando no vídeo desse canal e hoje galera estou trazendo um vídeo para vocês de Minecraft galera, é para celular galera, sim, eu comprei Minecraft só para gravar vídeo para vocês galera Bom galera, o vídeo de hoje é sobre Minecraft Pokedit 1 normal na versão 1.16.0.53 galera O meu amigo, o canal dele vai estar na descrição do último vídeo dele, ele me ensinou como instalar Minecraft de graça, só que deu erro, daí eu tive que comprar para poder gravar, porque quando eu comecei a gravar o Minecraft bugou e não queria abrir Daí eu já tentei desinstalar, fazer o mesmo concurso, não deu galera, então eu tive que comprar o Minecraft galera, mas agora eu espero que vocês gostem, não vai poder criativo galera, é claro Eu posso chamar outras pessoas para jogar, eu como o Rafa? Posso! Minha prima também, a Mipofs? Posso! Um monte de gente galera Então já deixa o like só, se inscreva no canal, bora aqui para o vídeo né, e bora Galera, voltamos o vídeo aqui, é, tá voltando o vídeo aqui Bom galera, vamos aqui Pega madeira Cacto, porque eu estou pegando o cacto Pega madeira, 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 madeira Isso é bom, isso é bom, já temos comida Já temos comida Temos madeira, que pelo visto não teremos aqui na série Estou brincando, temos madeira assim Fazer o que? Já temos comida pelo menos né galera Eu não vou fazendo o meu livro Galera, foi mal, estou pausando o vídeo aqui Porque sem querer eu estou pensando no botão mágico Daí eu esqueço que o botão mágico foi no X negócio Tchau ovelha, foi mal te conhecido Foi mal te conhecido Gente, eu estou muito noob Eu estou acostumando a Minecraft com a PC Caramba, corre Tchau galinha Rota aqui galinha Menos uma galinha no planeta Coitada dessa galinha Eu tenho achado? Tenho Por que eu estou batendo com a picareta? Porque eu sou demente Matei Vocês vão viver hoje Galera, espero que vocês gostem dessa série Eu vou tentar O nome dessa série Eu também não sei como vai ser o nome dessa série Vou matar Bom, eu já sei o nome da série Em busca de comida É o melhor nome pra série que eu der Então, espero que vocês gostem Posso te matar? Você viverá Bom, galera Vou pegar aquelas tochas lá Que eu esqueci de pegar agora Que eu levei da tocha Estou um pouco baixo Porque talvez seja 1h56 da manhã Por que eu estou gravando? Não sei Porque eu não estou com sono Bom, quebrar aqui a tocha Eu coloquei coordenada, galera Porque eu não vivo ser coordenada Eu amo coordenada Coordenada você é top E não temos árvore Vamos plantar árvore Vamos ter que plantar árvore, galera Eu sempre peço terreno plano Mas terreno plano Vamos plantar árvore Vamos plantar Porque eu sou dupla Me levantar Eu esqueci que o negócio é pra arvore Então, né, galera Então, não liga não Se o vídeo tiver muitas pausas Vou colocar uma areia Infelizmente não dá Galera, vamos ter que sustentar Bessas árvores Espero que dê, né Porque eu não quero ter que encerrar o mundo E criar um outro Boa, gente Bom, galera Vamos fazer as coisas básicas aqui, né Eu sou muito noob Bom, eu vou fazer uma Minecraft Eu tenho a primeira coisa mais importante pra se fazer No Minecraft Galera, eu pausei o vídeo de novo Porque eu sou burro Eu esqueci de novo Bom, minha casa, galera Vai ser aqui em cima Aqui em cima Minha casa, galera Não, aqui embaixo Hashtag Mico no Youtube Galera, voltamos o vídeo aqui Foi mal mesmo Tive que dormir Já passaram quatro dias Você é lindo demais A tartaruga Dá pra subir? Não dá pra subir Não gosto mais de você Tchau Tem cavalo Olha as pontinhas Galera, foi mal É que eu tinha dormido Eu tinha dormido No meio do vídeo Por que eu tô guardando no baú, cara? Por que eu tô guardando no baú, Jesus? Por que eu tô guardando no baú? Eu esqueci de novo Tá gravando? Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Eu esqueci que era o botão Invisível O botão mais Vai Eu não sou vegano Então me respeite Vaca Vou botar com a picareta mesmo Quem é vegano E tá me assistindo Perdão Minecraft obriga a gente Minecraft obriga a gente Esqueci de novo Do botão mais Oh, merda Não dá pra mudar o botão mais Não O que que eu posso fazer? Nada Uma cama Eu não posso fazer uma cama Uma cama Beige Uma branca Uma branca Uma blanca Uma branca Eu não tenho madeira Pra nada Na minha vida Não tem madeira Ó, galera Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Deixa eu Pronto Obrigado Valeu Eu vou ver aqui Aqui, ó, galera Pra vocês verem Que eu não estou mentindo Aqui, ó, galera Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Que eu tô fazendo Isso, ó Olha ali em cima Game mode O zero Tá notificando Vamos dormir Vai ficar na móvel Não tem nada Pra matar Caramba Oh, caramba Mas Mas Tá à noite Oh, hippie Você pode colaborar Finalmente Esse cachorro Tá tudo latindo aqui Eles não me deixam em paz Nem pra gravar Nem pra gravar Nem pra gravar Oi Oi, amiguinha Oi, amiguinha Tudo bem Vai Galera, vou fazer o vídeo aqui Já volto Galera, voltamos aqui Perdão Você come pão Você come pão Come cenoura Come cenoura Come cenoura Não Oi Foi mal, veganos O jogo obriga a gente A gente fazer isso Não é pouquinho Tô com dó Tô com dó dele Tá bom Tá cenoura Você come cenoura Você come cenoura Tá Pronto Só pra você gostar de mim Eu ainda vou matar você Vivo, né? A realidade do mundo Vamos em busca de comida Eu ia falar água Mas não gosto de beber água Mas eu acho que sou Eu tô confuso hoje Tô confuso hoje Eu tô ficando brava Porque meus cachorros Têm um paragelar aqui Tem uma árvore aqui A grande árvore sagrada Acho que eu abri a folha Olha a grande árvore sagrada Vou ter que tirar a sua madeira Obrigada, de nada Gente, meu cachorro Tô ranhando a porta Rui, peixinho Quero gravar Obrigado, jurado Vamos quebrar aqui agora Tem Eu tô gravando Tô com susto Eu achei que eu não Diga não, galera Eu tô confuso pra caramba Hoje Porque eu achei Que eu tinha pausado o vídeo Eu não tinha despausado Eu tava falando aqui Tipo, do nada Eu sou louco Não, não tem nada de legal Aqui embaixo Caramba Eu não gosto Eu não gosto de manicure Porque, gente Não gosto Tô vendo aqui Anabelle 3, galera Melhor coisa do mundo Anibula Não, Anabelle Nunca zoi com o nome dela Ela é a Anabelle Ô, Lulu Ô, Rips Você também Tem um sapato aqui Um sapato, galera Um sapato Não parece um Eu acho que é um nariz do Gru, galera Eu acho que é um nariz do Gru Meu Você vai gostar de mim Você vai gostar de mim Eu tenho maçã Você vai gostar de mim Você vai gostar de mim Você vai gostar de mim Tá bom, galera Vai Gosta de mim Eu acho que ele tá gostando de mim Gosta de mim Vou comer maçã Não, vou comer pão Gosta de mim Gosta de mim Gosta de mim Gosta de mim Eu vou bater nesse cavalo Você não vai gostar de mim? Cavalo Tem maçã Você quer maçã? Tô Gosta de mim Gosta de mim Demônio Gosta de mim Volta aqui Você vai gostar de mim Tô Pistola Com você Você Fora Gosta de mim Agora eles foram Mas não é que foram mesmo? Vai Vai Bo Aê Não me esquece Comida Você quer alimentar Você gosta de mim agora Então você vai ficar comigo Você é o óbvio Senhor Ó precioso Senhor Grande Pra vocês verem que eu não tô mentindo Ó galera Aqui ó Não Não tô criativo Não fazer minha casa Fazer o que? Não tem nada pra fazer Essa série galera A gente vai procurar comida Nesse mundo idiota Não Esse mundo que não tem nada pra fazer Que é um mundo completamente inútil Uma casa minúscula Sai Não fui eu galera Foi vocês Fala pra minha mãe que foi vocês Ai programada Eu sou uma burra do universo Eu tenho crafting table Por que que eu faço na crafting table Mais fácil Tá gravando né Tá gravando Galera sério Eu definitivamente Odeio minecraft Eu acredito Eu preciso de minecraft Pra pc Original 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 Eu tô Eu não É Pimbo não Não Eu tenho comida Por caramba Mas não tem madeira Vou trocar o nome da série Em busca de madeira Quando não é possível Eu tenho comida Mas não tem madeira Se tu não crescer Tu é o demônio Deixa eu achar alguma coisa ali no mar Ah Pronto Não, não é possível Vou me mular, galera Lá deve ter madeira Lá deve ter madeira Sério, galera, sério, realmente Tô pensando em trocar o nome da série Em busca de madeira Não vou tirar essa madeira Não vou tirar essa madeira de jeito nenhum Putz, mas eu não tenho barco Ai, que merda Galera, eu estou pistola agora Eu não tenho barco Não tenho madeira pra fazer barco Eu não vou pegar aquela madeira Porque eu tô com preguiça Preguiça me dominando Eu vou comer primeiro O que eu tenho pra comer? Eu tenho Carne cru De cordeiro Eu vou comer um telampol Que comida Eu quero comida Lá tem tempo guardião? Não, sobe, sobe, sobe Olha, eu quero subir Tem tempo guardião Tem tempo guardião ali Tem tempo guardião, galera Tô feliz Ah, sério que não é Não é? Por que que tem luz, então? Pepino do mar Que toque Galera, se vocês sabem o que são essas esculturas Falem Porque eu não sei Isso tá parecendo uma cidade, não tá? Qualquer fenda do biquíni Olha o peixinho Que bonito esse peixinho Que susto Sobe Esquece que tem vida nesse jogo Quanto peixe bonito Pai Melhor eu ir correndo Porque tem um zumbi atrás de mim E os zumbis não são legais Que isso? Não, não Não, melhor correr Não Pai amado Não Opa Tem que ferrar aqui Tem que ferrar aqui Tem que ferrar aqui Deixa eu dormir, gente Desaparece um mob aí na minha frente Me matando Tridente Tridente Eu vou matar ele com uma bucareta Quer ver? Se eu morrer Eu vou terminar essa série Tchau galera Eu quero muito terminar essa série agora Hippie, colabore Agora é em busca da madeira Não vou contar a música Porque Que monetização Por que eu tô pulando assim? Sério? Eu tô muito louco Não Não tem madeira Eita Por que os cachorros Tão tudo latindo Que legal Não tem madeira Essa quantidade de terra Não tem madeira Eu morro Eu super caí Num bloco errado Ei Eu morro Se não tiver madeira Eu vou ficar muito de sol Tem madeira Tem madeira Um negócio Então galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Eu ia falar Deixa o larra Já tô paralisado Com a treta Do Kari Se galera Estou tritando por causa De um personagem Que eu fiz no Gashon Sacanagem com a minha cara Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Eu quero morar aqui Vou morar nessa casa Que casa Não tem nenhuma casa Eu não vou final Do vídeo agora Porque provavelmente Ainda não deu 10 minutos Se deu Não deu Se deu Pronto Como seria mais fácil Se eu tivesse uma careta Eu tô com a pistola Esqueci do botão Mágico de novo Tô gravando Pelo céu da Motorola Por quê? Porque eu tô com preguiça De pegar o outro Porque eu sou muito top Aí é de sacanagem Ah não Porque tem que quebrar A vida é feita Pra se quebrar Tô brincando Não me escutem Obrigado Vou deixar alguns itens Fazer uma fornalha também Esqueci de novo Do botão Eu sou muito burro Cara Ai amado Não quero saber de AliExpress Obrigado Eu não gosto De Pock E de John Eu vou ter quebrado Não O Gabriel Meu amigo Best friend forever Meu melhor amigo De todos O melhor Peguei esse ferro Bernardo Bernardo Também é meu amigo Galera Ele já apareceu Várias vezes No canal do Alta Do Alta BR Se inscreve no canal Do Bernardo Eu vou tentar Deixar o canal dele Na descrição Porque ele não sabe Que eu tô gravando Esse vídeo Ele não sabe Que eu tô vivo Esse dia Né Ele não sabe Que eu tô vivo Hoje Ele provavelmente Não sabe O que eu tô fazendo Agora E ele não sabe Eu não gosto De Minecraft Pocket Edition Depois me perguntam Depois meus amigos Da WhatsApp Tô perguntando Por que você não joga Minecraft Pocket Edition Comigo Por que eu não gosto De Pocket Edition Eu tô com Minecraft Pocket Edition Pra gravar pra vocês Por que? Porque eu sou burro Gostando dinheiro Simples Eu sou burro Gostando dinheiro Simples Minecraft gratuito Não deu Vai original Meu Se ver Amassou Fica muito feliz Que eu dê Aquela amassou Com aquele ingrato Do cavalo Que Eu esqueci O cavalo na ilha Parabéns Agora ele é livre Novamente Para por favor De arranhar a porta Ripe Pelo amor de Deus Lulu Você não vai pro banho Hoje Só amanhã Eu não estou Desrespeitando Aquela A A Merda Da quarentena Em busca De caçada De porcos Pra matar Pra comer E tem um porquinho De estimação Fica da minha casa Fica da minha casa Tá aqui Eu vou Eu vou dormir Tem que botar baixo Porque não dá Pronto Mior Não tenho Vou refinar A madeira Vou pegar carvão Daqui a pouco É galera Galera Não liga não Se esse episódio Tá sendo Muito Mas Muito Mas Muito Muito Cadê a foto Não liga Se esse episódio Tá sendo Muito Mas Muito Mas Muito Muito Mesmo Chato No próximo episódio Galera Eu vou tentar Trazer mais Coisas Interessantes Pra vocês Então Né galera Ué Por que Tá gravando De novo Não cliquei No botão Mágico Ué Galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreve No canal Ative A sininho Que é só E vocês Não perderem Nenhum vídeo E até o próximo vídeo Que vai ficar Muito mais top E eu prometo Trazer mais coisas Interessantes Pra vocês No próximo episódio De Em busca De comida Falou galera Tchau